O baile nós é mídia, no baile os menor barola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, encomendei mais um Com o tênis de mil, jogou o boné pra trás Não sei se hoje vou de Lacoste armado, ou tem calvincaia As piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo o down naquele pique, arrastei pra treta O baile nós é mídia, no baile os menor barola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, numa mão tá o copão, whisky, Red Bull Na outra o lança perfume, encomendei mais um Com o tênis de mil, jogou o boné pra trás Não sei se hoje vou de Lacoste armado, ou tem calvincaia As piranha me olhando, piscando o abuso Eu transo o down naquele pique, arrastei pra treta Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pet e rala mozão Vai sentando sem compromisso, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não, é só um pet e rala mozão Não podo cantar ela vê que vem, não podo cantar ela M Áquival Tom Pan A.K.O.N.I.C.A.